Fala Carlão, no leilão da Fazenda Valônia do nosso amigo João Aguiar Gente, só tem personalidade e prateleira de cima aqui da raça Nelore Olha aqui do meu lado agora o Paulo Garcia O Paulo Garcia, Paulo Garcia Calunga E a sua filha aqui, a Cissa, que cuida de toda a fazenda Está boa Cissa? Tudo joia, graças a Deus Começar com você, né? Pode ser Escuta, Nelore Calunga está indo de vento em popa Graças a Deus, a gente conseguiu se consagrar Fizemos uma grande campeã nacional E a gente busca sempre o melhor Grande campeã nacional não é para qualquer um, não é? Ah, é difícil, só uma no ano, né? Parabéns, viu? Obrigada Ô Paulo, vem cá E a Calunga, abre quantas lojas de quanto em quanto tempo? Esse ano nós vamos abrir 50 lojas 50 lojas? 50 lojas Quer dizer que é uma loja por semana Basicamente são 48 semanas, 52, Alerta São 52 semanas Faltou duas Não, mas tiro no Natal, na semana do Natal, você não abre loja nenhuma, né? Abre Abre sempre Sempre estamos abrindo Tendo uma oportunidade E hoje, Cardão Está um pouco ainda em recessão o Brasil Mas se Deus quiser vai dar um estouro grande A gente vai ter que conter para não ser que nem foi o plano cruzado Para virar um fracasso de faltar Porque a capacidade de ociosa hoje é muito grande E nesse momento que a gente tem que investir Porque hoje tem pontos que são muito mais acessíveis Pontos estratégicos Então a gente tem que aproveitar esse momento Então você está investindo Estamos investindo Sempre investimos no Brasil Você acredita no Brasil, né? Acredito, tem que acreditar Não tem outro jeito Tem que acreditar e ter fé Pagar os impostos direitinho Tudo para levantar esse país Se Deus quiser É isso aí Paulo da Calunga Acreditando no Brasil Cissa Eu desejo que você tenha muitas grandes campeãs ainda para celebrar Tomara, graças a Deus Que te escute É isso aí, gente Gente bonita Gente de bem com a vida Esse é o leilão da Fazenda Valônia Conversei aqui com a Cissa E com o Paulo Garcia O Paulo Calunga Garcia Obrigado, Paulo Obrigado você, Cardão É um prazer falar com você É isso aí Esse Paulo da Calunga Vai ficando por aqui